A arte não tem segredo. É só começar e seguir em frente. Só podemos fazer isso. Podem confiar na minha imaginação. Cada dúvida, cada fardo, cada visão, eu vou expor tudo aqui. Todos nós sairemos daqui transformados. Darei sentido ao nosso sofrimento. Tem algo sombrio impregnado em mim. Sempre viveu aqui dentro. Tem algo sombrio impregnado em mim. Sempre viveu aqui dentro. Foi você que despertou isso, Jin. Existe luz em mim. Não posso esquecer. Existe luz em mim. Não posso esquecer. Não com você atiçando a minha escuridão, Jin. Qual será o meu legado? O que sobreviverá? Até minhas pegadas já desapareceram. O céu não é azul. E a grama não é verde. A natureza tem tonalidades além do que enxergamos. Uma só pessoa, salva pela minha arte, já seria o bastante. Eu mesmo. Talvez. O submundo de Ionia é um abismo. Quando olho muito pra ele, ele olha de volta. Aprenda a valorizar a vida. Segundo a segundo. O tempo pode se esgotar sem aviso. Uma única manhã mudou tudo. Tanto vermelho de sangue, fogo e... Flores. A morte não é musa. Ela tira cor de tudo que toca. A paz de espírito é uma jornada em que todas as suas sombras encaram a luz. Eu tenho um lado que preciso entender. O lado que eu ignorei. O lado que deixei escuro. Ko-in agora está tão distante. Uma ilha de areia. Manchada de cinzas. Hum. Que engraçado. Como é? Eu estava pensando em outra coisa. Minha luz está mais forte. Aquela escuridão toma forma. Eu vejo destruição e desespero. Eu compreendo. A arte conecta. Minha luz está mais forte. Não desvio o olhar, Jin. Aquela escuridão toma forma. Jin encara comigo. Eu vejo destruição e desespero. A visão que compartilhamos, Jin. Eu compreendo. A arte conecta. Agora, Jin, me enxergue. Algo ainda te aflige, Hary. Sua tela é branca, como nuvens e gelo. Vejo os tons do crepúsculo. Vai renascer ou se pôr de vez, Akali? Transformamos nossa arte em arma, Irelia. O que nossas famílias achariam disso? Jin, você abriu os meus olhos para tanta coisa. Não vou te poupar de nada do que eu vi. O espírito de Ionia não pode me guiar, Karma. Preciso seguir a minha própria luz. Kain, você sangra em azul e vermelho. Seus olhos, de fato, não mentem, Kenen. Sábios e ferozes. Lissin, seu espírito poderá sentir essa obra. Nós dois vimos as cinzas tomarem o céu e... Quem dera essas manhãs cinzentas ficassem para trás. Me aceite no seu círculo, Sete. Você tem informações que busco. Shen, você parou de enxergar a tristeza, a alegria, a vida. Sona, a sua música é a sua voz. Fale comigo. Eu conheço seu poder, Sindra. As profundezas da sua dor e ira. A tristeza adora a companhia, não é mesmo, Pequena? A culpa cobre todas as nossas camadas. E a sua. Nossos fardos nos acompanham, Ioni. Minha mente, sua máscara. Nós temos muito em comum, Zed. Saia das sombras e veja por si mesmo. Ionianos entendem o contraste entre luz e sombras. Onde você se encaixa? Não rejeite o que eu tenho para mostrar. Me mostre quem você é e do que você é capaz. Eu farei o mesmo. Deixe que eu recrie o que você teme confrontar. Abra a sua mente e encontraremos significados juntos. Jin, isso foi... lindo. O primeiro traço dá o tom. Você não precisa mais se afligir, Ari. Do crepúsculo ao anoitecer, Akali. Feche os olhos, Jin. Arda no incêndio que você começou. Kaim, se você tivesse deixado as cores se misturarem... Descanse e... Você se reunirá com o seu povo. Viva a próxima vida intensamente, Shen. Zed, agora estamos sozinhos em nossas sombras. Tudo o que eu imaginei... E mesmo assim acabou desse jeito. Eu tracei o limite. Você cruzou. Eu criarei algo maravilhoso em sua homenagem. A tinta desbota. A vida também. Eu... Ninguém aguenta sofrer totalmente só. A tempestade consome. Por dentro e por fora. O impacto é maior quando estamos sozinhos. Arte. Vida. Morte. Tudo o que foi visto. Tudo faz sentido. Tudo o que está acontecendo. Tudo o que é sentido. O que é isso?